Olá alunos do Colégio Santa Mônica, eu sou professora Bruna Gama, professora de Educação Física, estou aqui com mais uma atividade e se chama O Jogo do Imita, trabalhando a musicalização. E a musicalização, ela desenvolve o gosto pela música e traz com elementos a imitação. Eu convido para essa brincadeira o meu filho Arthur e também vou usar os papéis coloridos. Vamos conferir, vamos brincar? Olá galerinha, já estamos aqui com o Arthur. Arthur, dá um oi para a galera do Santa Mônica. Oi, vamos lá? Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.